Onde tem festa de gado Quando o amor faz a chama A loira arruma o calvói O calvói lhe leva pra cama Todo pinhão de rodeio Monta, boi, namora e ama É o calor do rodeio Onde tem loura e morena Daquela que vai embora Para o calvói ela cena É dessa que a morte mata Depois vai chorar com pena É o calor do rodeio Tem o pinhão montador Tem o calvói que paquera Tem que ter bom locutor E o palhaço salva a vida Que trabalha com amor É o calor do rodeio A galega está de lado Onde tem calvói valente Que dá na cara do gado Tem a morena bonita E o pinhão apaixonado É o calor do rodeio Esse é o belo calor Onde o pinhão reconhece Na arena seu valor E o pinhão apaixonado Bebe pra morrer de amor É o calor do rodeio Que a pinhãozada adora Depois que a arena parta Toda mulherada chora E o povão sente saudade Quando o rodeio vai embora É o calor do rodeio Quando eu canto a serenata É eu matando a saudade E esta saudade me mata Mulata, ruiz Vem, crioula, crioula Ruiz, vem, mulata É o calor do rodeio Quando eu vejo o boi pulando O pinhão ataca as pernas A mulher anda gritando Em qualquer piscar de olho Acabo os dois namorando É o calor do rodeio Que no boiadeiro eu falo Eu faço a roda de fogo Pra topar qualquer embalo Vou rezar minha oração Para montar no cavalo É o calor do rodeio A festa espetacular Norte, sul, leste e oeste Quando eu for me apresentar Onde tiver um rodeio Me chamando eu vou cantar Adeus minha velha Outra preta terra que eu me criei Eu não me esqueço um instante do grupo que eu estudei Dos meus colegas de bola, dos amigos de escola Das moças que eu namorei Ainda ontem eu sonhei com as vacas que eu pastorava Na beira de uma vazante que o meu pai me mandava Eu fosse obediente, subiava de contente E o gado me acompanhava Meio dia quando eu voltava eu ia tirar catim verde Em um maço de quietinha bem no pés e na parede No cavalo eu ia banhar pra água não se torpar Nem fica gado com sede A noite eu armava a rede e o calor era pesado Eu ia para o curral da distância no cadeado Me deitava no chão frio e escutava o desafio da chucalhada do gado Depois ficava deitado, pra mim era um paracete Sonhava lutando com gado, esquentando o catacete E assim era todo dia, mas sei que eu nunca perdi a hora de tirar o leite Eu pegava o tambureto, caneta e arriador Criava a pindeira no vinho como meu pai me ensinou Botava o bezerro na mão Criava a cana no mourão Até quando ela lançou Meu padre arriador foi feito de couro cru E o meu chapéu foi feito do couro do boizebu As perneiras e o jibão foi feito aqui no sertão Do couro de um gato azul Eu me lembro dos feijos quando eu tava campeando Que eles me avistavam, corriam quase voando Por dentro dos patagais pareciam os animais com umas cordas arrastando Então hoje estou chorando, as lágrimas da despedida Eu disse vença papai, a minha mamãe querida Ela disse bem baixinho, Deus te adençou, irmãozinho Seja bem feliz na vida Estos são lados da vida que eu tenho decorado Desculpa a minha toada, se fiz algum pé quebrado Mais uma vez eu lhe peço Me desculpe com o perverso de um vaqueiro apaixonado E aí 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 A mulher da minha vida Foi embora Foi embora e me deixou Perdi a minha querida O meu verdadeiro amor Sei que você não me ama Quando me deito na cama Aqui, olha, e você não tá É triste do vir sozinho Sem amor e sem carinho Sem ter com quem conversar Tô me lembrando de mim Tô me lembrando de ti De mim tu tá se lembrando Vou declarando daqui Daí tu tá escutando Você de mim tá distante Na capital bandeirante Não sei quando vai voltar As lágrimas vão e os meus olhos Se demorar eu me morde E o meu consolo é chorar Cheguei num jardim de flor Escolhi uma pra mim Para ser o meu amor Nunca mais ele ter fim Pensei que eu ia te amar Mas eu vi em teu olhar Que tu amava outro alguém Mas o castigo é depois Que a moça que a mandou E só termina sem ninguém Raimundo Mendonça disse Eu estou apaixonado Mas por causa da velhice Vou morrer embriagado Ô mulher vou te amar Porque eu quero beijar Tua boquinha pequena Esta saudade me ataca Vou na ponta da faca Mas não deixa com morena Saio de casa escondido Pra casa da namorada Quando o povo tem dormido Eu chego de madrugada Mas se me mande ir embora Quando eu saio pra fora Você me chama pra trás Termino me apaixonando Em mim o que está restando Solidão e nada mais Eu penso que você pensa Que eu em você não penso Quando eu sinto a sua ausência Meu corpo fica suspenso Quando eu penso um minuto Saio pra fora Me oculto e vejo o fantasma seu A solidão me apavora Até os passarinhos choram Porque nosso amor morreu Nos campos do meu sertão Eu não fui vaqueiro fraco Não respeitava buraco Nunca fui pra não pegar Mas hoje quando me esforço Me perturbo, me alvoroço Quero fazer mas não posso Meu consolo é chorar No tempo que eu fui vaqueiro Eu fui um vaqueiro fera Mas recordar quem eu era Aumenta a minha saudade E para lutar com gado Fui um vaqueiro afamado Hoje me acho cansado Com o peso da idade Fui um vaqueiro valente Dentro do mato fechado Vovô tinha pouco gado Mas sempre foi fazendeiro Eu fazia vez de louco Enfrentei espinho e topo Mas por ser o gado, ser pouco Eu mesmo era o vaqueiro No tempo que eu campeava Eu pegava boi valente Recorressem minha frente Botava mais fecho calho Eu sempre fui bom vaqueiro Meu cavalo era ligeiro E o meu cachorro trigueiro Ajudando em meu trabalho Lá na fazenda Bonfim Eu era um vaqueiro forte Trocava a vida na morte Só parou a meu gibão Corria no tabuleiro Força e despenhadeiro Pegava boi mandingueiro No cavalo campeão Esta fazenda que eu falo O dono dela morreu Quem domina ela é eu Hoje está exposta a venda Foi quando a gente recorda Das moças cantando moda Dos perus fazendo roda No terreiro da fazenda Uma mulher outro dia Acertou na loteria Pra uma churrascaria Me chamou sem precisão Mais uma contradição Que na vida não pensei Chegando lá avistei A foto da traição Foi quando ela disse assim Acabou o tempo ruim Pode confiar em mim Deixa a vida de vaqueiro Abandone o fazendeiro Despreze também seu povo Eu vou lhe dar carro No louvoro mora de dinheiro Eu bebi, ela bebia Ela ainda me dizia Abandone a vacaria Deixa esta vida pesada Não pense na namorada Nem pai, nem mãe, nem irmão Ele do meu coração Tudo que você se agrada Desprezei mamãe querida E a mulher da minha vida Pra morar com uma fingida Que eu só quis me ver sofrendo Eu não estava sabendo Estava sendo enganado Com a saudade do gato E o que é assim que Deus tá vendo Partimos pra outro estado Deixei meu lugar amado Eu já tava apaixonado Por comércio e confeição Mas foi a minha ilusão Que apareceu sem demora Quem vê a mulher por fora Não sabe do coração Quando eu estava distante Ao lado da nova mão Que me lembrava todo instante Do cavalo e da boiada Da casa da namorada Papai, mamãe, que é rainha Das corridas, da golinha Dos plavidas, vaquejada Mas ela degenerou Na bebida, dos tumores Por fim, ela apaixonou Por um tal dizer ao meu Sabe o que aconteceu Aquela mulher cai fora Me diz, pode ir embora Que tudo isso aqui é meu Ainda tive o direito Que em casa fui aceito Não guardo mágoa no peito Vou esquecer o passado Porque não fui culpado Desse fato acontecido Fui um vaqueiro traído Fui um vaqueiro enganado Fui um vaqueiro enganado No, leva a promende Vou falar num fazendeiro, represo de coração É o senhor José Victor, homem de educação Sua esposa, dona Aura, a quem eu tenho atenção No berço da renascença, em Pernambuco, poção José chegando em poção, muito ele trabalhou Terra de um cruzeiro lindo, refei Henrique criou Mas José perseverante, muita terra ele comprou Fazenda, boa aventura, Jesus Cristo abençoou Posso sentir essas fazendas, essa é a verdade pura Cortei um bom coração, ali ninguém me segura Fazendeiro e pecuarista, apoia a nossa cultura Resolveu botar na sede, o nome boa aventura Numa fluente do rio, capibari da forma A mais linda das paisagens, casa, jardim e pomar Lá na região a Grécia fazenda espetacular Com mais ou menos mil metros, no livro acima do mar Na sede tem energia, capim, pangola plantado Tem o braquiara d'água, força amazonas de lado Tem cana e tem camerou, cavalo pra dar montado Forão, cocheira e curral, grande criação de gado É produtora de leite, de que sou conhecedor Um grande salão de festa, é digno de seu valor Um gostoso banho de pica, tem forrageira e motor E a pessoa de valdo, seu administrador O senhor José das Rendas, com filha está satisfeito Anabel já é formada, em empresa tem proveito Alde já me se formando, Alberto um artista feito E a outra filha, Alicélia, esta é formada em direito Aqui termina a toada, passando tudo em revista Não sei, tem casa em porção, este é meu ponto de vista Tem residência em São Paulo, pra dizer sou realista Seu negócio é vender renda lá na capital paulista E a outra filha, Alicélia, esta é meu ponto de vista Lá no bairro onde eu moro, tem uma mulher morando Me apaixonei por ela, um ano está completando Fiquei louco, apaixonado, mulher do short apertado Vai acabar me matando O povo de hoje em dia, só vive me censurando Me vê um pisca de olho, diz que a gente está se amando Deixa o caso complicado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha, o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa, eu ouço vocês brigando Dizendo que eu sou culpado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu lhe vejo na praça, ou na rua passeando Com este short apertado Com este short apertado No corpo as curvas mostrando Tudo seu é cobiçado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vai a todos conquistando Você me deixando amado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos Com um sorriso sobrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Com seu olhar pra piado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a toada Que o povo está gostando Falando em mulher nova Que anda se rebolando É lindo o seu revolado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Já venci muitas batalhas Mas o meu quero vencer É a seca que devora Meu nordeste sem chover Sertões estão se acabando Algo precisa fazer Tem muita gente chorando Por não ter o que comer É muito triste se ver Meu patrão materiado O bebedouro secou Começou morrer o gado Eu já disse ao meu patrão Que o tempo está mudado Só Deus faz a criação Deixa o sertão transformado Não tem capim no cercado Nem palmão pra plantação Não tem forragem pra o gado Cefou a vegetação Não tem leite nem tem queijo É triste a situação Chora triste o sertanejo Sem relampo e sem turvão Sem água no cacimbão Mas a tristeza me ataca Numa vereda eu encontro A roçada de uma vaca O lucro que rasou o couro Eu corto a marra de faca Uma cabeça de um touro Por lembrança numa estaca Esta seca nos ataca Mas eu não vou fugir dela Vou guardar os meus arreios Perneiras de pão e sela Quando o inverno chegar Com certeza a cena é bela Então eu vou me lembrar Da seca que vivi nela O meu chugalho da cela Eu vou guardar com carinho E o meu cachorro rupe Coitado está tão magrinho Vou ser valente e afoito Tenho pena do bichinho Vai lembrar noventa e oito E a passagem do El Ninho Eu não vou deixar sozinho Meu nordeste brasileiro Na fronteira da fazenda Meu cavalo em desespero Vou campeão, não desisto Gosto do meu tabuleiro Quem me ajuda é Jesus Cristo Nesta vida de vaqueiro Não vou pra o Rio de Janeiro Nem São Paulo, meu senhor Para o bem do gado eu fico Trabalhando em meu setor O meu velho pé de serra Sou Joãozinho, maboiador Sou um filho desta terra O Ebre agricultor Doutor, doutor, seu doutor Pelo amor de Deus ajude Traga água do São Francisco Também faça mais açude Nosso povo está carente Para que ninguém se mude Vem mais emprego pra gente Educação e saúde Para que o quadro mude Só uma coisa eu garanto Vou permanecer na fé Do divino Espírito Santo Pernambuco é meu estado Alonde eu trabalho e planto Só vou embora obrigado No pau de arara do canto No pau de arara do canto Se você quer viver feliz De uma boa Você precisa do amor De uma coroa Uma coroa sempre tem Mais competência Além da experiência Que toda coroa tem Se a gente é Ela dispensa Ela perdoa Muita gente Com coroa Vem se dando Muito bem Para o passeio Quando sai É bem trajada Parceirona Até fumada Do jeito que ela quer Descontraída Muito bonita E feliz Onde passa O povo diz Oh pedação de mulher E no amor É mais autenta E cautelosa Mais prática Mais caprichosa Mais caprichosa Em tudo Que ela faz E nas carícias Apaga Beijo e abraça Por mais que a gente Faça A coroa Sabe mais Vá a casa Limpa Limpa Móvel E faz Comida Viva Numa boa Vida Sem de nada Reclamar Diz que gostando De alguém Amando De verdade Que o amor Não tem idade E o importante É amar Você quer nova Romântica Linda Simpática Veja-se Não perde A prática Do romantismo Que tem Nos seus anseios Caprichos Não se descude Quem for jovem Que se cuide Pra ser coroa Também Quando se traja Se perfuma Fica bela E deixando Os lábios dela Coloridos De batom Usando um brinco Fica mais charmosa E linda As jovens Tu sabe ainda Quanto Se for Ou é bom Mais primeiro do que tudo Eu vou pedir um espaço Para eu pedir adeus Me dar um peito de aço Só faço as coisas com ele Que sem ele eu nada faço Eu não vou levantar falso Mas eu já tirei a prova De um velho com setenta Sentindo o cheiro da cova Andando todo enxerido Atrás de menina nova O peixe quando desova O peixe quando desova Ele desce na água abaixo O homem quando fica velho Ele deixa de ser macho É igual uma bananeira Que já botou o seu cacho Velho querendo ser macho No corra fazendo fita E só querendo dançar Com as moças mais bonitas Com os quartos todo empenado Careca e curto da vista Só chama a mulher bonita Para dançar no festim Elas dizem só vou dançar Se pagar uma pra mim Elas juntam as camaradas E lascam o velho no botequim Termina a festa sozinho Ele diz hoje eu tô marco Para mim não presta mais Vou abandonar a arte Que paguei cota três vezes E não dancei uma parte Ele diz a minha arte Não vai porque Deus não quer Moços barrando e bebendo Tem uns com duas mulheres Eu passei a noite toda No pé da parede em pé Velho não arruma mulher Todo velho se sacode Quando eu tiver com setenta Não vou feste nem pagode Deixo o cabelo crescer Nem uso mais meu bigode O homem velho não pode Pra festa mais um rapaz O homem novo é pra frente E o homem velho é pra trás O novo escorrega e pula E o velho escorrega e cai Da idade de papai Porque existe um porém Todo velho me desculpe Se eu aboici alguém Isto são dramas da vida Que eu fico velho também E o velho escorrega e cai E o velho escorrega e cai O amor mais importante Que eu tive na minha vida Foi você minha querida Hoje vive tão distante Na capital bandeirante Não seguiste meu caminho Me deixaste sem carinho Aí vem a lucidez Que uma noite é mais de um mês Pra quem vai dormir sozinho No domingo No domingo eu vou ao parque Pra beber com um amigo Talvez sem estar contigo Qualquer bebida me enxaque A cana só quer que eu marque Encontro com quem me amou Cheguei e ela não chegou Passa a noite e não percebo Lá dormeço quando bebo Sem saber aonde estou A tarde eu subo no monte Pra ver o sol se escondendo Parece que estou vendo Você pertinho da fonte Olho para o horizonte Vejo o dia escurecer Daí começo a descer Aí a saudade aumenta E a lua se apresenta Aumenta mais meu sofrer Mulher este teu olhar É encanto de beleza Parece com a princesa Do reino de Miramar O modo do teu falar Dominou meu coração Esta triste solidão Que conduzo ao meu lado Porque sou apaixonado Por você minha paixão A noite fui ao jardim Fazer uma serenata Mas a solidão ingrata Se apoderou de mim Num sofrimento sem fim Lembrei a minha amizade Pobre de felicidade Sem seu amor nada sou Só sabe quem já passou Uma noite de saudade Só sabe quem já passou Uma noite de saudade Porque consigo minha necrona Uminterpretado Que bondade Damiano Que bondade Então se vapor Bebet E sequestrem Quando comfortura ели Sara Se Com Kan Um Вот Faith Já escreveram poema de choque trilhando a pista De vaqueiro novo e bravo, o velho curto da vista Mas nunca fizeram duplas de vaqueiro e motorista Motorista nas estradas, vaqueiro nos patos feios Um se viva no volante e o outro nos arreios Um para brecando as rédeas, o outro brecando os freios Um dá sinal no aboio, o outro dá na buzina Um entra para o curral, o outro pra oficina Um volta cheirando a leite e o outro a gasolina O vaqueiro de chinelos e o chafé de sapatos Um topador os rebeldes, o outro homens ingratos Um corre cortando os limpos, o outro cortando os matos O carro é do motorista, o cavalo é do vaqueiro O motorista é uma filha de bancário e engenheiro E vaqueiro sempre sofre por filha de fazendeiro Motorista no hotel, vaqueiro no bebedouro Um bota água no carro, o outro dá água ao toro É um fardado de pano, outro fardado de poro Um tem carro pra comércio, o outro gado pra venda Um gasta numa oficina, o outro gasta na tenda Um mora numa cidade, o outro numa fazenda O vaqueiro e o chofé, entre casa e entre feira Um fecha as portas do carro, o outro os paus da porteira Um montado em carne e osso, o outro em fé e madeira O vaqueiro ganha miserro, o chofé ganha moeda Na hora que se encontra, um modera e outra reda É um sujeito à virada e o outro sujeito à queda Enquanto o mundo desistir, Deus ajudando primeiro Não falta plano, coragem, cavalo, carro, dinheiro Saúde, amigo e mulher pra motorista e vaqueiro Saúde, amigo e mulher pra motorista e vaqueiro Um dia eu tava pensando, tristonho quase chorando E um ano vem passando, a pergunta e conclamou Ela parou, eu olhei, quando eu olhei chorei E a nuvem eu perguntei, onde anda meu amor? Perguntei por minha amada, a nuvem ficou calada E não me respondeu nada, o que eu lhe perguntei Caiu lá, mas nesta hora, me soa nuvem porque chora Porque não diz onde mora, a mulher que eu mais amei Da nuvem descia pronto, o céu parecia um manto A nuvem no mesmo canto, olhava só para mim Olhava meu sofrimento, eu perguntava em lamento No daquele casamento, porque foi que teve fim Só a nuvem era quem via, aquela dor que eu sentia Mas nada ela me dizia, pra bem do meu coração Depois ela se buliu, abraçou o vento e partiu Em a nuvem descobriu a dor da minha paixão Olhei a nuvem chorando, ela ficou bem ligando Senti o vento soprando, ela partindo ligeiro Não quis saber do meu drama, do sofrendo que reclama Porque dorme numa cama, vê sobrando um travesseiro Pelo mundo eu viajava, procurava, perguntava Pensava que Deus estava me mandando este castigo Andando eu continuei, trabalhei, lutei, penei E aquela que eu mais amei, voltou pra ficar comigo Olhei a nuvem chorando, ela ficou bem ligando Senti o vento soprando, ela partindo ligeiro Não quis saber do meu drama, do sofrendo que reclama Porque dorme numa cama, vê sobrando um travesseiro Pelo mundo eu viajava, procurava, perguntava Pensava que Deus estava me mandando este castigo Andando eu continuei, trabalhei, lutei, penei E aquela que eu mais amei, voltou pra ficar comigo Me chamo um brinco Que eu acaltei, me deixava com quem é E o meu drama, decava que eu iaski E aquela que eupert tiro E a casa flasku Os meus amigos também que me ajudava diStar Aonde tem jogador, lá perto tem uma bola E aonde tem a escola, tem que ter um professor Já no meu interior, tem um cavalo alazão Um vatapeito, um jibão, um campito de pereiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Aonde tem atorado, tem gado preso na hora Aboio sem ter demora, alegra rapaziada Tem aboio e tem toado, com o meu amigo João Com microfone na mão, enquanto chega o toureiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Aonde tem vaquejado, tem a turma de burral Tem a família amaral, com o locutor na chamada Zito Barbosa me agrada, tem o doutor Assunção Que diz se valeu ou não, vou dar um zero ligeiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Tem o parque Dona Arlinda, dos melhores do Brasil Parque Aras Cambori, e o São José faz festa linda Parque na sala é chainda, Manoel Duma é no sertão, Andaluz no pendurão Manoel Duma é pioneiro, onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Tem o parque Itacoari, Parconcinha em Toritama, e o Santa Helena me chama E o parque Andaraí, Araguaí, Jabuti, Coliseu, Feri e Poção Santo Antônio e o São João, Libertado em limoeiro Mundo tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Parque Major Expedito, Vitória de Santo Antão E os parques de Boqueirão, e os parques de Boqueirão Vou juntar com os de Bonito, Juárez e Jair Brito Dava tá a região, o Finambor do Patão Estevão e um buzeiro, onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão, tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Parque Vandro, Cunha Lima, Parque Maria da Luz Campinã Grande conduz, e acordo com o clima O Antônio, Cavalho, Rima, Serra Branca com pilão Em Heraldo, José Galvão, e o Chutão em Monteiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Tem Ruzinho, Aboiador, no ritmo da vaquejada Grupo Santa na minha grada, aqui no interior A Santa Cruz da Valor, também o Grupo Ilusão J. Galdinho e São João, Surubim lembra o guerreiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão E festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Ilha de Itamaracá, tem o Parque São José O boi voador que é, no Recife e mais pra cá Parque Bela Vista está, em Cumpir a região Parque Nassim e Cujão, Cheren no Rio de Janeiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Tem o Parque Carne e Queijo, na cidade de Garaçu Milano, em Caruaru, Elmiro, Gonçalves, Vejo Para o sol, a que eu desejo, ou as festas de morão Babatão e João Leitão, e os parques do mundo inteiro Onde tem gado e vaqueiro, e corrida de morão Tem festa de vaquejado, e o que vale é boi no chão Música